Não me ajeito com os padres, os críticos e os canudinhos de refresco. Não há nada que substitua a comunicação direta. Mário Quintana. O direito à comunicação é o tema do Nodiversidade que está começando agora. Para falar sobre direito à comunicação, primeiro vamos entender como o Brasil está em relação à democratização. As pessoas têm acesso a canais abertos, a controles remotos de canais a cabo. Alguns jornais impressos, internet, rádio. A gente tem uma democratização da comunicação nesse país? O quadro hoje de comunicação no país demonstra o histórico que tem o Brasil na rádio difusão, ou seja, rádio e TV, e também na parte de telecomunicações, telefonia, internet e TV por assinatura. Então a gente tem muita contaminação dos políticos com o sistema de concessões, de outorga de concessões no Brasil, que acabou organizando um sistema de comunicação que é muito marcado pela concentração e também com pouca diversidade e pluralidade dos meios. Então embora os empresários, sobretudo as empresas de comunicação, as associações de empresários, digam que a gente tem muitos donos de comunicação, na verdade essa multiplicidade de canais não expressam uma diversidade cultural, social e política que temos no país. Então essa é a demanda grande que a gente tem em termos da sociedade civil organizada para exigir do governo uma resposta e do Congresso Nacional uma resposta a essa demanda. O que a gente pode entender por concessão pública de um canal de televisão? Então a concessão pública seria o uso por um ente privado ou um ente comunitário de um canal de rádio ou de televisão. As grandes emissoras, por exemplo, são concessões públicas? As grandes emissoras, todas as emissoras de rádio e de TV, elas são concessões públicas, ou seja, são de uma certa forma da sociedade, na medida em que a lei é estabelecida para a gestão do que é patrimônio do Estado e do que é, em última análise, sustentado pela sociedade. Portanto deveriam seguir algum tipo de regra, regulação, controle? Exato. Na verdade, uma participação social no modo de gestão dessas emissoras e no modo do uso desse espectro rádio elétrico, na verdade as ondas de rádio e de TV que passam pelo ar, elas são patrimônio, elas são propriedade de um Estado nacional. As vozes das ruas estão mostrando que as pessoas sabem que a comunicação precisa ser democratizada. Eu acho que a gente ainda precisa organizar esse movimento para mudar essa realidade. E aí a gente que está no movimento de democratização da comunicação está tentando justamente isso. Mas eu acho que os gritos das ruas, que falam em comunicação, foi em todo o Brasil que aconteceu. Onde teve manifestação, as pessoas falaram na comunicação. Então eu acho que a sociedade sabe que a mídia é concentrada e tem que mudar. Falam em Voz das Ruas, são para o coletivo Voz das Ruas. Que a ideia é essa, é dar mais voz, mais vez a quem está na rua manifestando, por exemplo? A ideia é humanizar essas pessoas e trazer essas pautas que estão na rua para o debate e para todo mundo que está em casa assistir, pensar e refletir e entender que tem consistência, que tem realmente pauta para se falar e muita coisa para melhorar. E que tem o direito de colocar as suas pautas em pauta. Exatamente. Mesmo com o acesso que se tem à diversidade? Se pode falar sobre qualquer coisa, mas por que todos os canais falam sobre o mesmo assunto? Por que a gente liga a televisão e quem está dando uma declaração, um delegado? Se a gente fala de saúde, a gente fala de segurança pública, do medo e do mercado. Onde é que estão os índios, onde é que estão as questões da mulher, do sentimento, onde é que as pessoas precisam se posicionar? A ideia da democracia é, eu posso ser autônomo em relação ao Estado? Eu posso exercer a minha opinião? O que eu posso conhecer? Eu posso participar da vida da minha cidade? E se a gente for falar do espectro, onde se difunde a informação, essa tem que ser feita no interesse público. E a diversidade entra aí. Porque se a gente submete o conteúdo das programações a um conteúdo que é meramente pautado pelo mercado, quem vai dizer? São as empresas o que vai ser interessante. Então, eu sou um grande anunciante, eu pago milhões de dólares à sua emissora. Você vai dizer alguma coisa que seja contra o meu interesse? Não pode, porque senão fecha a empresa. Então, a ideia do controle e da diversidade, eles tomam um papel diferente. É que a gente precisa dar a possibilidade das pessoas terem o seu modo de existir diferente, com sua cultura, com sua informação, com sua opinião, sem temer represália. E como a gente faz isso? Essa é a grande pergunta, né? Como a gente faz isso? Especialmente pensando nessa questão da diversidade. E pensando na diversidade não só como o direito ao acesso, mas como o direito também à produção, a ter vez e voz. Com certeza, acho que a gente tem aí muitos caminhos. Pela tecnologia de informação e comunicação, hoje apenas 55% da população brasileira não tem acesso ao computador, 62% não tem acesso à internet. E se a gente for ainda para a área rural, 90% não tem acesso à internet. No Nordeste brasileiro, 72% das pessoas não tem acesso ainda ao direito de produzir, compartilhar, fazer junto o que a gente tem hoje aí na rede mundial de computadores, que é uma oportunidade, sim, da gente exercer democraticamente o direito à comunicação. Mas não será um exercício democrático enquanto todas as pessoas não tiverem acesso? Não será. Porque muitas vezes se usa como se o próprio advento da internet e das redes resolvesse essa questão. Não resolve, com certeza. As pessoas precisam ter acesso, precisam ser capacitadas, precisam reconhecer que elas têm o direito à voz e vez. Enquanto as cidadãs e os cidadãos brasileiros não reconhecerem esse direito, a gente vai estar longe de ter uma comunicação democrática. E a gente precisa dessa comunicação democrática para a gente garantir a participação social das pessoas nas políticas públicas. Então a gente já começa a entender uma das questões que estão diretamente ligadas ao direito, que é a diversidade. O que mais? Então, eu acho que para a gente avançar e começar a entender mais o que é o direito à comunicação, é entender o que a gente acabou de falar aqui em três pontos. Primeiro, o acesso, que no caso da internet ainda é muito residual. Segundo, a participação política, porque não é possível que a gente consiga o mínimo de diversidade e pluralidade sem que as decisões sobre legislações, sobre normatizações do Ministério das Comunicações e também no Congresso Nacional e mesmo no Judiciário, tenha qualquer tipo de participação popular, sobretudo em conselhos de cogestão. E terceiro e principal, a produção e comunicação. A gente tem que garantir que as rádios comunitárias, as TVs comunitárias, as rádios comunitárias que não sejam somente dois quilômetros, por exemplo, de raio de alcance, ou que as TVs comunitárias não estejam só na TV a cabo, na TV por assinatura. Que é o que temos hoje. É o que temos hoje. A gente tem perspectivas, inclusive, de colocar essas TVs, a TV universitária também, no sinal aberto, com a possibilidade de digitalização e a possibilidade de criar o chamado Canal da Cidadania. É possível hoje, com a participação da população em conselhos de cogestão municipais, locais de comunicação, que isso seja feito nesse momento de transição para a tecnologia digital. Então, portanto, Canais da Cidadania, assuntos do próximo bloco. Não sai daí, a gente volta já. O Unidiversidade está de volta no Parque Lage, no Rio de Janeiro, falando sobre direito à comunicação. A gente falou em Canal da Cidadania, que passa pelo fato de, hoje em dia, temos uma TV digital. Num determinado momento, a TV digital foi bastante, ou pouco, discutida no país. A gente discutiu o suficiente para que as pessoas entendam o que está em jogo quando se fala em TV digital? Eu acho que não, né? As pessoas pensam que é uma questão técnica. E, na verdade, é uma questão técnica, mas tem uma questão política por trás, né? Qualquer decisão técnica tem uma questão por trás sempre, que é política, né? E a TV digital, na verdade, foi um processo que a sociedade tentou participar, né? A gente criou, na época, a Frente Democrática para o sistema de TV digital. Porém, a gente não conseguiu fazer o diálogo com o governo federal, que naquele momento não parecia aberto a dialogar sobre o que seria a TV digital. Mas, mesmo assim, no decreto da TV digital, estava previsto, está previsto o Canal da Cidadania. E agora, no final do ano passado, veio a regulamentação do que seria esse canal. E é uma grande oportunidade de democratizar a comunicação, porque é um canal com quatro faixas de programação. E dessas quatro faixas, duas serão destinadas à sociedade civil. Se a gente conseguir, realmente, que seja um processo democrático, pode ser uma grande oportunidade das entidades representativas poderem falar diretamente na TV aberta. Porque essa que é a grande questão. Não é mais uma TV dentro de um espaço de uma TV por assinatura. É TV aberta. Então, a oportunidade de chegar a milhões de pessoas é muito grande. E daí, a grande importância da sociedade civil é abraçar essa causa e participar desse processo do Canal da Cidadania. O que está em jogo que dificulta, muitas vezes, a participação social ou, justamente, a democratização da comunicação? Primeiramente, é a capacidade da sociedade de perceber a importância da comunicação. Claro que ela percebe na medida da comunicação que é veiculada pelas TVs, pelos rádios, pela internet no seu dia a dia. Mas é uma comunicação que é organizada de modo empresarial, de modo extremamente corporativo e numa racionalidade muito próxima de quem está operando o poder, de quem está operando a economia, de quem está operando a política. E essa capacidade da sociedade falar, da sociedade trazer as suas preocupações, suas ansiedades e fazer uma comunicação efetivamente plural, efetivamente diversificada, é o que está em jogo. Compreendendo que existem esses espaços aí à disposição para que a sociedade se aproprie e inviabilize a sua própria capacidade mesmo de comunicação. Então, canais da cidadania são uma meta para que a gente se aproxime da democratização da comunicação? Renato, acho que é uma das metas, né? Eu acho que além da gente batalhar, lutar e brigar pelos direitos da gente ter essa pluralidade na comunicação, a gente também tem que ter uma pluralidade em quem está produzindo, como é que a gente vai abordar essas pessoas. Acaba de sair uma pesquisa, por exemplo, do Instituto Patrícia Galvão, que 73% das mulheres brasileiras não se veem na TV, não se veem reconhecidas na TV brasileira. Você imagina isso? Se a gente tem um só canal no Brasil que fala todas as noites para 65 milhões de brasileiros, eu fico imaginando a pessoa lá da população ribeirinha assistindo à TV à noite. Será que ele se vê reconhecido nessa televisão? Ele se vê fazendo parte disso para que ele reconheça que a comunicação é um direito, que ele pode participar e que ele pode produzir também comunicação? Essa compreensão de que é um direito, como é que a gente pode se aproximar de atingir isso? Primeiro, assim, fazer uma reflexão de onde vem a ideia, a inovação. Ela começa sempre com uma pessoa só, com uma centelha. Eu me relaciono com o mundo e depois vejo aquilo de uma maneira diferente. A gente está habituado com a ideia de democracia formal, de que há maioria que tem que decidir e tudo, mas a gente esquece do grande papel de mudança que representa a ideia nova, ela sempre começa como uma minoria. Então, geralmente, a gente se habitua a falar, não, mas todo mundo pensa assim, todo mundo pensa de algum jeito. Então, essa questão da identidade, que a colega estava falando, de a mulher não se sentir reconhecida, mas grande parte das pessoas não se sente, porque se faz uma grande média geral do que o homem seja e essa média geral do homem médio não é nenhum homem, é uma construção. No momento em que eu tenho uma ideia que vai mudar e que pode mudar, por exemplo, uma estrutura de poder, uma relação numa cidade, aquela ideia simplesmente fala assim, não, mas isso é uma posição da minoria. Vamos deixar isso para lá, porque isso não tem audiência. Então, o hábito também da gente conviver com ideias diferentes que não representam tantos grupos assim, de garantir a diversidade, é uma coisa importante para a saúde da democracia, para a participação, enfim. Ele usou uma palavra que é muito utilizada para defender uma série de pontos de vista, que é a audiência. Como é que a gente pode usar esta palavra dentro do nosso debate? O primeiro ponto que é interessante é que a maior rede hoje do país, na verdade, pratica um estelionato de audiência, porque se você for conferir, aferir qual é a audiência real das redes comerciais hoje no Brasil, frente ao uso da internet e frente até ao uso de outras mídias, inclusive da multiplataforma que é a internet, essas audiências têm caído pouco a pouco, ano a ano. Então, esse é o primeiro ponto. O outro ponto é que a concessão pública, a rádio e a TV, por serem concessões públicas, deve ser entendido como direito, e não como um serviço de exploração comercial, como você acessar a televisão, não é como você comprar um tênis. Então, o tipo de regulação deve ser distinto. E é para isso, por exemplo, que um conjunto de entidades, a partir de 2012, tem feito uma campanha que é para expressar a liberdade, na tentativa de propor, já que o governo não faz, e o Congresso muito menos, já que é dominado pelos radiodifusores, pelos empresários de comunicação, tem tentado propor um projeto de lei da comunicação democrática, da comunicação eletrônica, rádio e TV, para pautar isso como uma questão, como uma controvérsia no país, já que esse é um tema tabu e totalmente vetado na própria mídia. Ou seja, a mídia não quer discutir a mídia. Então, essa é a ideia de um conjunto de mais de 30 entidades, de propor um projeto de lei que tenha pelo menos 1 milhão e 300 mil assinaturas, ou seja, um desafio grande, para tentar pautar isso nacionalmente. Não é apenas uma questão de classe, são os perigos que estão por trás disso. Por exemplo, já está mais do que comprovado, que existem muitas pesquisas que mostram, que o aumento da obesidade da população brasileira está diretamente vinculado ao excesso de publicidade de alimentos não saudáveis. E isso tem deformado a vida das pessoas e elas começam a naturalizar comportamentos que não são naturais. Mas de tanto ver na televisão, ver no programa, ver na publicidade, ela começa a incorporar. Outra coisa, por exemplo, é a indústria farmacêutica. Tem várias mensagens subliminares que estão sendo colocadas em toda a programação comercial, e sem contar na propaganda dos remédios, e as pessoas estão começando a achar a coisa mais normal do mundo tomar remédio para tudo. Então são essas coisas que são um grande perigo do ponto de vista do mercado, porque a gente começa a incorporar hábitos que não são naturais nossos. Não é apenas essa questão do ponto de vista ideológico, que também é importante, mas não é apenas isso. E além do mais, além de não ser natural, ser cultural, não é da nossa cultura essa própria forma de alimentar, e acaba parecendo que é, né? Com certeza. Eu acho que esse é um grande perigo. E a partir do momento que a gente já vê que isso tem uma interferência na saúde pública, a gente tem que ficar alerta. O Canal Saúde sempre alerta na saúde pública. É o direito de comunicação no próximo bloco, Marco Civil, da internet. Não sai daí, a gente volta já. Assista no YouTube ao vídeo sobre liberdade de expressão e marco regulatório da comunicação no Brasil, onde diversas pessoas recitam o texto em cordel da peleja de marco regulatório e conceição pública na terra sem lei dos coronéis eletrônicos, que foi produzido para a campanha Para Expressar a Liberdade. O Unidiversidade está de volta no Parque Laje, no Rio de Janeiro, falando sobre direito à comunicação. A gente já viu aqui que a internet, sem acesso democrático, acaba não se transformando necessariamente numa ferramenta de democratização. Mas, ao mesmo tempo, ela é importante quando a gente pensa na possibilidade de divulgar produções diferentes? A internet é essencial porque é uma plataforma que a gente pode colocar o que a gente pensa de forma livre. E, por enquanto, porque tem o Marco Civil, que a estratégia do Marco Civil é controlar, é acabar com a neutralidade da rede para controlar os conteúdos e o que as pessoas colocam, que podem, esses conteúdos podem incomodar grandes corporações que têm o monopólio da comunicação. E a principal plataforma de difusão de canais alternativos é a internet. Neutralidade de rede? Neutralidade de rede, basicamente, é um instrumento de segurança, de direito dos usuários da internet a que as corporações que cuidam da rede, sobretudo os provedores, não possam interferir nos conteúdos que trafegam pela rede. Ou seja, ela não pode discriminar os conteúdos, aquele conteúdo que é um streaming, ou seja, uma veiculação contínua de um vídeo, ou se é um e-mail, ou se é, enfim, compartilhamento de músicas, por exemplo, em formato digital. Ou seja, não pode violar o uso que a gente faz da internet. Exatamente. Mas isso é possível ser feito? É, na verdade, tecnologicamente sempre vai ser possível. Agora, tem que haver algum tipo de marco regulatório da internet que garanta os direitos dos cidadãos para que isso não aconteça. Isso não existe hoje no Brasil. Então, o grande território de disputa hoje, no marco regulatório das comunicações que está hoje em debate no Congresso Nacional, é o marco civil da internet que, inclusive, tem sido muito incentivado pelos casos de violação de informações por outros governos, sobretudo, dos Estados Unidos, que controlam grande parte do tráfego da rede. Então, esse é o grande mote hoje da gente em termos de direito à comunicação. O marco civil é uma das maiores pautas do momento. Como encaminhar essa questão? Porque o que se decidir neste marco civil pode mudar radicalmente a nossa relação com a internet. Não, eu acho que a gente tem que fazer pressionar o Congresso Nacional. Na verdade, está sendo adiado várias vezes, justamente porque o marco civil, pelo menos da forma que está proposta, está mais ou menos de acordo com o que a sociedade está reivindicando. E outros setores que têm outros interesses estão pressionando para que ele não seja votado da forma que está lá. E esse é o grande perigo, porque a gente corre o risco, por exemplo, se não acontecer a neutralidade da rede, de os empresários poderem cobrar de forma diferenciada. Então, por exemplo, você vai comprar um pacote de e-mails, ou um pacote para baixar vídeos, ou um pacote para olhar vídeos. Hoje em dia, não. Você compra em determinada quantidade, não o espaço, 2 MB, 10 MB, e faz o que quiser com aquele espaço. Dessa outra forma, sem a neutralidade, será como os pacotes de ver por assinatura. E a gente sabe que aí só vai poder fazer determinadas ações dentro da internet quem tiver dinheiro para isso. E isso é o que, na verdade, eles estão querendo. Porque com isso, boa parte das pessoas que hoje postam vídeos naturalmente na internet, que hoje, passando na rua, você grava um vídeo e posta. Talvez, daqui a algum tempo, tenha que pagar para isso. Aí que a gente não tem democratização mesmo, né? A gente falou aqui bastante de como que o mercado usa os meios de comunicação, falando de grandes empresas de televisão, e como que isso naturalizou o consumo de uma série de coisas que são, inclusive, nocivas à saúde. A ideia é aproximar a internet dessa forma de pensar e agir, onde quem tem dinheiro determina o que é feito e por quem é feito? Pois é, a ideia é acabar com a internet, em resumo, né? Porque se você diferencia o conteúdo que, a priori, que foi feito para correr, para circular na rede, com uma relativa liberdade, com essa não diferenciação em relação ao tamanho, em relação ao suporte, se é áudio, se é vídeo, em relação ao caráter do conteúdo, se é político, se é agressivo. Ele não pode ser, claro, um crime, ele não pode violar direitos humanos, ele não pode incitar algo que não seja trabalhado na legislação como ilegal. Mas, essa liberdade mais ampla, ela não pode ser desfigurada, transformada em serviços diferenciados, que sejam oferecidos à população com preços diferentes ou velocidades diferentes. Você diz que está se tratando. Quando a gente pensa, por exemplo, lá no passado, quando a gente escrevia a carta e botava no correio, por exemplo, alguém abrir a carta, era claramente uma violação de direito. Falando justamente disso, né? Do que é direito, do que não é direito já adquirido. Essa discussão, ela não deveria ser já resolvida pelo fato de que nós temos o direito de não ter a nossa atividade de comunicação violada? É verdade. Veja, quando a gente abre ali o e-mail, em algumas caixas de e-mail, você vê que aparece uma pesquisa sobre o tema do e-mail que você está lendo. E ou o produto, se alguém menciona alguma coisa. Porque alguém ou algum robozinho lá leu o conteúdo da minha correspondência. Então, todo momento que a gente está trocando informação, a gente está sendo monitorado. E o que está sendo monitorado é meu hábito, a minha preferência, o meu afeto em relação às pessoas. Isso é uma violação, uma violação da intimidade. E agora, como eu preciso, como eu posso chegar a isso? Ao mesmo tempo, essa é uma coisa ruim que acontece na internet, está sendo feito esse uso, manipulação das informações. Mas a gente tem mecanismos de garantir isso, com criptografia, com segurança, a gente investe. Cada pessoa individualmente pode fazer. Agora, tem um outro lado também. Na internet, a minha empresa é do tamanho da sua, é do tamanho da tela do computador. Eu chego lá igual como qualquer outra pessoa. Eu sou um difusor de conhecimento. Eu produzo, consulto, tenho acesso a várias informações e, sem suporte, a gente, com um custo muito baixo, consegue produzir muitas coisas. E isso traz uma revolução de conhecimento. Isso traz uma mudança das relações. Então, há 20 anos atrás, quando a gente fazia passeata, não tinha celular. A gente tinha que fazer panfleto, tinha que falar de boca em boca com as pessoas. Hoje em dia, a gente encontra com a pessoa e fala, ah, quem é você mesmo e tal. Daqui a pouco você abraça a pessoa e fala, ah, agora eu estou lembrando você. Você já é meu amigo. Há tanto tempo que a gente se conhece, mas pessoalmente não se conhecia. Amigo numa das redes sociais. Amigo nas redes sociais. Então, de um lado, garantir o direito à privacidade do indivíduo, mas de outro, também a neutralidade, por eu continuar podendo difundir o meu conhecimento. A sociedade que se organiza em função desses direitos, essa já está mais próxima de compreender o que é o direito à comunicação? Eu acho que esse é um processo que a gente, agora, que eu acho que com as manifestações, com esse debate no Congresso, em relação ao marco civil da internet, eu acho que agora a gente ganhou uma dimensão que todos os outros movimentos sociais passaram ou precisam olhar para o direito à comunicação, também como fazendo parte do seu rol de bandeiras enquanto direito, né? Todo mundo, para poder participar socialmente, para poder reivindicar os seus direitos, precisa da comunicação para poder chegar lá. Então, isso é essencial. Se a gente não tem isso garantido, a gente não vai conseguir chegar lá. E isso passa pela conquista de direitos e também pelo desmanche da concentração que existe hoje? Principalmente. A gente precisa acabar com esse monopólio das comunicações nesse país, como já conseguiu a Argentina, aprovando a lei esse ano. Portanto, direito à comunicação é? Diversidade, pluralidade e apropriação social das tecnologias de informação e comunicação. Direito à liberdade de expressão, aprofundamento da democracia e das lutas sociais. A possibilidade de existir livre, né? É garantia da participação social. É a possibilidade de termos uma sociedade realmente democrática. E chega ao fim mais um Unidiversidade, um programa do Canal Saúde, da Fundação Oswaldo Cruz. Se você quiser entrar em contato conosco, nosso telefone é 0800 701 8122. E eu quero agradecer a Daniel, a Dilson, Silvana, Antônio, Cláudio e Luiz por mais um Unidiversidade que vocês fizeram. Legenda Adriana Zanotto